O jogo da vida é uma coisa muito interessante mesmo, porque nos coloca em cada situação que a gente tem que sair, que é interessante, é como se a gente estivesse dentro de uma brincadeira, de um videogame, e a gente precisa sair de umas situações difíceis. Uma situação difícil que às vezes a gente precisa aprender a sair, e nem sempre é muito fácil, é a saída do condicionamento da comparação. Porque não é que a gente compara assim do nada, né? O cabeção aprende a comparar, o cabeção tem essa qualidade, compara as coisas. Mas às vezes essa comparação veio de fora, e nós fomos condicionados a sermos comparados com outras crianças, com outros jovens, ao longo da nossa vida toda. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. É muito interessante o jeito que a nossa sociedade acabou se organizando, não é? E esse jeito da organização social nos coloca em situações de desafio natural na existência. E um deles aqui que eu andei pensando, fazendo a série de autoestima, é que a origem dos problemas de autoestima, como eu falei lá no primeiro vídeo da série, é a nossa condição interna de nos compararmos com todas as outras pessoas, e nos compararmos com um ideal que a gente projeta na nossa cabeça. Então, o resumo da palavra aqui, porque é que a gente tem problemas de autoestima, é igual comparação. Essa é a palavra. Não houvesse comparação, a gente não tinha problema de autoestima. A gente simplesmente se aceitaria do jeito que é, e até acharia legal as nossas próprias qualidades diferentes dos outros. Mas a gente tem essa história, comparação. E quando é que a comparação começa? Para muitos de nós, a comparação começa na educação. Nós somos criados com várias outras crianças, com os irmãos, com os coleguinhos da escola, e os nossos pais, porque têm a mente humana, igual de todo mundo, comparam. Comparam os irmãos. E às vezes, essa comparação nem é verbal, nem é assim tão direta, mas ela existe. Porque a mente compara. Eu sei, eu tenho filhas, inevitavelmente percebo a minha mente comparando uma filha com a outra. E fazia isso quando elas eram pequenas. Sem dizer nada, mas existia ali, né, os pensamentos de comparação. E certamente os nossos pais fizeram isso com a gente. E daí a gente vai para a escola, né? E a escola é o auge da comparação. Eu estudei num colégio, na minha época de ensino médio, que era o absurdo da comparação. A gente recebia um boletim, que era uma folha desse tamanho, assim, que dizia assim, classificação sua na classe, classificação sua no colégio, quantos alunos com nota maior que a sua, quantos alunos com nota menor que a sua, na classe e no colégio inteiro. Uma loucura! E você tinha ali um termo de comparação enorme. E deixava na gente, assim, adolescente, aquela sensação de competitividade, assim, que eu preciso ser melhor. E difícil isso. Na minha época do ensino médio, eu soube de dois jovens que se suicidaram ali do colégio. Justo por causa disso, eu acredito. Então, perceba o quanto a nossa sociedade é organizada em cima de atributos do cabeção. O quanto a gente dá importância às qualidades que a mente nos prega peças e nos coloca em armadilhas. E a gente é criado assim. E a gente cria os filhos assim. E a gente põe os filhos nas escolas que fazem exatamente isso. Será que é isso que a gente quer? É uma pergunta. Será que é? Eu e o pai das minhas filhas fizemos uma escolha diferente para elas. E escolhemos um tipo de educação com muito menos comparação entre as crianças, entre os jovens. Mas o inevitável está aí, né? E a gente está no jogo da existência. A gente está no videogame. E esse é um desafio constante, como eu estou dizendo aqui, desde que a gente é pequeno. E o que é que a gente pode fazer agora, que a gente é grande? A primeira coisa é simplesmente tomar consciência disso. Em todos os processos de mudança que você queira fazer na sua vida, o primeiro ponto é esse. Você precisa tomar consciência do que está acontecendo. Isso é 50% do caminho andado. Olha, tomei consciência de que passei a vida sendo comparado com outras crianças. Passei a vida me comparando depois com os colegas, com os jovens, com os colegas do trabalho, com outras mulheres, etc, etc. Passei a vida assim. E agora o que é que eu vou fazer? Agora eu reconheço isso e começo a trilhar esse caminho maravilhoso, que sai de todas as qualidades mentais e entra nas qualidades do sentir. Quais são as qualidades do sentir? Simples. Eu me sinto bem ou eu me sinto mal? E o que é que você prefere? Ah, eu prefiro me sentir bem. Quais são as coisas na minha vida que me fazem sentir bem? Quais são as coisas que me fazem reconhecer de volta o poder que eu tenho? Quais são as coisas que me fazem ver que características que eu tenho que são únicas, exclusivas e autênticas? Não é? E aí eu me sinto bem. Eu considero esse ato de sentir-se bem simplesmente, simples assim, como uma das coisas mais importantes da vida. E se nesse momento, nesse exato momento, principalmente por causa da comparação com outras pessoas ou do seu ideal de pessoa na cabeça, você se sente mal, tome agora uma atitude e diga assim, eu renuncio a isso. Minha querida mente, eu já entendi que você gostaria que eu fosse melhor dentro da sua concepção, mas eu já sou esse melhor. Eu já sou um ser eterno, perfeito e fabuloso. E onde eu encontro isso? Quando eu me conecto com o meu coração e sinto-me bem. Kátia, como é que faz para se sentir bem? A gente começa do simples. A gente vai para a natureza. A gente faz coisas simples que gosta. Aprecia uma boa xícara de chá ou uma bebida que você goste, aprecia o pôr do sol, aprecia uma música, dança, faça algo com suas mãos, faça algo com seu corpo. E quando você estiver nesse lugar do sinto-me bem, para, vai para um espelho. Olha para essa pessoa e diga assim, uau, nós chegamos até aqui, que incrível, meus parabéns. E a jornada começa assim, ok? Então, nada de culpar os pais, nada de culpar o nosso sistema social que compara todo mundo. A gente começa o processo de mudança com a gente mesmo. E a gente mudando, a gente educa os filhos diferente e daí esses filhos terão filhos diferentes e por aí vai. E a gente começa assim, um mundo novo, muito melhor e sem comparações. E se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um gostei para mim, que assim o YouTube entende que é deste tipo de vídeo que você gosta. E mais uma coisa importante, é sempre bom a gente compartilhar aquilo que a gente acha bom. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém que você acredita que está precisando ouvir essas palavras. Um beijo.